E aí gente, hoje o blog da Leiliane vai ser na base da porrada Nós vamos mostrar pra vocês quais os benefícios do boxe Vamos desestressar E aí, pensa na CPMF da Dilma Ai, pensa naquela mulher que fica dando em cima do seu gato Pensa naquele chefe chato E mete a porrada Hoje um treino de boxe está entre 800 e 1.000 calorias E dentro desse treinamento tem o trabalho de condicionamento físico De agilidade, fortalecimento, um trabalho de cardiovascular Trabalho de concentração e de anti-estresse Além de ter esses benefícios, ele dá uma grande modelagem ao corpo Ao contrário do que vem trabalhando a musculação Que as mulheres hoje procuram um bom condicionamento E um corpo realmente feminino mais forte Crianças de 6 até adulto, idoso, sem problemas Mas cada um dentro das suas condições físicas Eu retornei pro boxe em outubro, então faz cinco meses E com o boxe me ajudou a emagrecer 15 quilos Quando eu estou batendo no saco, eu fico muito focada Assim, não tem alguém que eu esteja nervosa, com raiva, que eu queira descontar Mas é só uma questão mesmo de superação Principalmente o boxe me ajuda muito na questão de me superar e me manter focada Eu estou aqui com o Isaac Rocha, que vai falar pra gente sobre essa demanda Essa procura por boxe aqui na academia dele Me diz, Isaac, como é que é essa demanda, essa procura toda por boxe? É uma das lutas mais procuradas aqui da sua academia? Sim, com certeza Até porque o boxe é uma atividade que promove uma série de benefícios E hoje é uma atividade que ele desenvolve Que não está só focado na questão da competitividade Mas existe também a questão do preparo físico E do alívio e do estresse Então as pessoas hoje estão buscando muito alguma coisa Não simplesmente pra cultuar o corpo Mas pra agregar uma série de outros benefícios juntos E que conselho você daria pra quem quer conversar no boxe? Bem, a primeira coisa é a seguinte Não ter a preocupação em comprar o seu par de luvas Mas sim vir e conhecer a aula sem qualquer preconceito A partir daí, você gostando, aí você vai investir nos acessórios Ok, muito obrigada Seja bem informado, seja fato online E aí